E agora que tá filmando, doutor? Tô pegadinho. Não precisa sair de um não, tá bom, tá fazendo som, velho. Fecha a cara, mulher. Seu pai é o Samuel. Oi! Pô, carinha do Samuel. Assim deu a ideia, moleque. Ai, tá vendo? Como ela faz com o pai dela? Pai, deixa eu ver o Camel. Eu, o Camel, ela me rola. Oi, o meu povo. É o meu, mãe. Ai, que linda, mamãe. Ai, eu não, meu povo. Ai, você tá chorando aí? Você sabia que tá gravando a sua voz? Põe, 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 põe o meu. Não, mãe, eu também. Põe o rancinho dela e faz ela dar risada. A cara tá vendo ali, né, filha? Oh, meu Camel. Põe, põe um balde de mel ali pra você. Oi, bebêzinho do papai. Oi, bebêzinho do papai. Oi, bebê. Bicho feio. E aí, qual é a graça? De chorar. Qual é a graça de chorar? Oi, neném! Nenenzinha! Ô, mocinha! Qual é a graça de chorar? Ela tem que olhar pra cá. Oi, nenenzinha! Oi, nenenzinha! Oi, nenenzinha! Oi, nenenzinha! Você é grande? Não dá 0,1m? Mas pode fazer um pequeno. Oi, mãe! Segura, rápido! Segura com as duas mãos! Segura, menina! Segura, nenenzinha e papai! Nem percozada! Aqui, se eu quanto é mato com as duas mãos!